Esse é o Familião! O brancos começa a levantar sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta a mão da baronha. E quando vier o Jhin, a Sirena vai correr, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Quando passar o Clara, a César um beijete, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer! Vai, vai, vai! É louco! Minha super power Minha super power Eu vou virar mais um e todo mundo é estrela Por isso mesmo que o versado não é oriundo Só que parceiro, você também pode vir e eu sei Ah, tem espaço pra todo mundo Ah, eu sei, mas eu sou de outro mundo Sem uma verdade e agora eu já toro A diferença da estrela pro meteoro A diferença é da estrela pro meteoro e você cai Por isso mesmo, parceiro, pra sua casa você vai Cê entendeu? Que cê cai igual o seu de U5 Você é um meteoro, é um mistério que sempre cai E é o rimo sem calor Sem maldade, Brenos começou Vou o que você faz, sou Brenos que te ensinou Vou parar na minha casa, na minha casa eu já tô Você tá na sua casa, parceiro, você é minha vítima Então, por favor, pegue a água pra visita Por isso mesmo, você entende o que eu faço com amor Seja pura com um bom receptor Não acabou, eu não sou um receptor Eu faço aqui, mas quem é fanta aí é com amor Chegou a visita, eu vou pegar água Porque você perdeu, então vai afogar suas mágoas Na verdade, eu não perdi, parceiro, que essa é a rinha Cê tá contando com o ovo lá no cu da galinha Por isso mesmo, não importa Cê entendeu? Depois do segundo round, cê vai ver quem que se fudeu Levanta a bola, levanta a bola, levanta a bola Vem, 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 geral, 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 acion Itacaré, cemitério, jame, se não se diverte Aonde você está? Botanho da verde Itacaré, cemitério, jame, se não se diverte Aonde você está? Botanho da verde Você falou pra mim que aqui era a sua casa Hoje eu bato na sua cara, pera onde é a sua quebrada Por isso mesmo, que eu sei que a rima nem nada Você é o rei, na minha frente vira nada Por isso mesmo, não importa que essa é a solução Todo travado, chama de improvisação Mas na verdade, parça, eu trago a solução Vê se cê faz de freestyle e improvisa a sua ação Eu sempre improviso a minha ação Quando eu tô no freestyle, tenho determinação Eu não escrevo em braile, eu sou um rei Mas tem vários tipos de reis Aqueles que aprenderam, ou os que se tornam até censeis Você é uma rainha que se auto-intitula Por esse motivo mesmo, cê gesticula Então, vi me atacar de jeito novo Uns caga no trono, uns outro liga pro povo Mas na verdade, cê rei não tem nome Caga no trono e cê caga no microfone Por isso mesmo, minhas faladas te abelaram Não fui eu quem titulei, foi eles que me falaram Não, não, você que tá em alerta É que faltou criatividade, por isso só entende merda Cê sacou, que a rima é mais interna Daquela que te ferra, pica-bomba que treme terra Na verdade não me ferra, que cê não fez improviso Já que quem com ferro fere, com ferro será ferido Por isso mesmo, aqui você tá em perigo Cê queria isso, eu fiz um fã mais criativo Com ferro fere, será ferido, rima improvisada Fala isso pro Magneto e você vai sair ferrada Por isso que cê vai entender que o Breno queimou o seu neurônio É tipo metal, slug, 2D, Deus do demônio Mas te falta o oxigênio, por quê? Na minha frente não tem vitamina, não é gênio Só que parceiro, aconteça o que aconteça O Magneto se fudeu, o capacete esmagou a cabeça Não, não, empejou de pensamento Por isso que eu time, eu já tô nesse momento Cê vai entender que a time em brasa é que esmei Vira um noturno e teletransporta pra tua casa Na verdade eu sou Jim Gray Por isso mesmo sei que na batalha eu te matei Parceiro, eu sei que cê tá entendido, tá na frente Eu sou Jim Gray, cê tá perdido, que eu entrei na sua mente O que que você falou? Cê é a amarela, Jim Gray do X-Man Isso nós entendeu, a do cabelo vermelho A Bic Vita, no meu time, se fudeu Ah, é manifestações coletivas? Calma aí, calma aí, calma aí Vamos de jurados, né? Isso que é foda Ah, e quando vocês acham que deu terceiro round Grita terceiro direto Demorou? Só no final do segundo Vamos que vamos Vamos pelos jurados primeiro, certo? Vamos pelos jurados Atlas em mota, jurados em 3, 2, 1 Terceiro round de defesa Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, camarote Levanta a mão, caralho É a trincheira Adoro falar isso Tá bonito Levante a mão, levante a mão É, bom, 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 bom E tá quero ser mito, o DMC não se divirte Essa bata lá do quê? Bata da cabeça E tá quero ser mito, o DMC vai se divirte Essa bata lá do quê? Bata da cabeça Não sou um magneto, eu sou magnífico Cê pensa que é aleatório, mas sou específico Em toda levada que eu faço, eu trago A rima que eu entrego Por isso não sou fraco, você é uma fresca no beat Por isso que cê me entende O que eles faz assim? Rima que surpreende Aí cê entendeu Mande cê se fuder Sua rainha do Detroit Não tô com, vai fazer o quê? Vou continuar te batendo Não importa o beat Porque eu sigo aqui, dizem que eu venho Cê entendeu Que parceiro não tem pop-it Eu nasci fristaleira Eu mando rap em qualquer beat Então não importa Por isso bate na sua cara É magnífico Na verdade não intercala Cê não é magnífico Aqui no improvisado Na verdade cê só MC danificado Cê manda rap em qualquer beat Rima de moleque Beatbox é eu mando beat em qualquer rap Aí cê não vai entender Faz uma diz Seu rap é inglês Mas hoje não sai feliz Na verdade cê toma no cu I don't need you Por isso cê fuck you Foda-se Não importa o que eu sei Foda-se 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 É que tu és um chico que não rima muito bem Por isso Deus te conseguiu com ele Entende? Que essa é a língua Só se fodeu que eu te mando em qualquer língua Não, não, não Essa é a vez Ela rima em português Inglês Só faltou francês Viu só esse detalhe Ela rima em todas as línguas Menos na do freestyle E agora, hein? Não, não, não Eu rima sim Que ele é animal Falo todas as línguas Já que o rap é mundial Faltou os vocês Você tomando o cu Depois dessa batalha Olha pra mim Fala merci Foda-se 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 Eu vou falar com a Tu Ela fala até que vai ter um Messi Goku Eu não entendi Você acredita Secundária e invejosa Messi Goku Messi Vegeta Na verdade, não Não vejo Dragon Ball Aqui nessa improvisação Mas na verdade Parceiro, não tem amanhã Eu sou Naruto Você vai morrer Ah, Rasengan Foda-se 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 Atenção Foda-se Foda-se 3 a 0, Maria, jurados em 3, 2, 1. Maria, 3 a 0, 2 a 1. Time Norte, 1 a 0.